Olá pessoal, tudo bem? Estou hoje no cemitério municipal aqui de Maringá. E no vídeo de hoje eu trago uma homenagem muito especial para uma menina de apenas 10 anos de idade, Márcia Constantino. Márcia Constantino, pessoal, ela teve a sua vida ceifada no ano de 2007. Tentarei resumir e explicar um pouco da sua história para que vocês possam entender e facilitar no acompanhamento do nosso vídeo. Márcia Constantino, pessoal, ela estava na igreja junto com seus pais, pois era um momento onde a comunidade se reunia para louvar e agradecer a Deus por tudo o que acontecia na vida deles. A Márcia era considerada pelos seus pais uma menina muito inteligente e pelos seus professores também. Sempre tirava notas boas, era uma jovem obediente e sempre estava à disposição para ajudar os seus pais ou as pessoas que precisassem. Naquele dia, como estava toda a igreja reunida, uma igreja evangélica, os seus pais estavam no culto e Márcia ficou junto com outras crianças em um local destinado para elas, enquanto seus pais participavam do culto. Naquele dia, foram escolhidos algumas pessoas da igreja para ficar tomando conta deles, enquanto seus pais estavam no culto. Márcia Constantino ficou junto com essas outras meninas e meninos e, de repente, quando terminou o culto, a sua família saiu procurando essa jovem por todo o lugar e não a encontravam. Procuravam, ninguém sabia, ninguém sabia, mobilizaram a polícia, toda a igreja e várias pessoas começaram a procurar. Quando questionaram algumas crianças, elas informaram que a Márcia havia saído a convite de um irmão da igreja e ela disse que iria, na casa desse irmão da igreja, buscar um bolo para ser dividido para todas as crianças. Com essa informação, começaram a investigar, foram atrás para procurar a jovem. Infelizmente, ela foi encontrada sem vida, abandonada em um canavial. E, depois de investigarem, chegaram a um irmão dessa igreja. Eles chamam de irmão, pessoal, a todos os membros que compõem aquela comunidade religiosa. E participava dessa igreja, esse homem estava frequentando essa igreja e foi uma das pessoas que ficou responsável para cuidar daquelas crianças naquele momento. Ele estava, solto, pessoal, em liberdade provisória, pois esse homem era acusado de um abuso sexual. E, mesmo assim, foi mantido em liberdade. Ao investigarem ele, foram à casa de familiares dele e não encontraram nada. Mas, quando foram no endereço onde ele estava residindo, encontraram uma pulseira de plástico queimada, lençóis dentro da máquina que estavam sendo lavadas, outras roupas dele suja de terra, informando que ele esteve em uma área rural recentemente. Ao ser preso para fazer exame de DNA para confirmar se ele havia cometido esse crime, esse homem acabou confessando. Ele alegou que chamou a jovem e escolheu de forma aleatória. Qualquer uma das crianças, naquele momento, poderia ser a vítima. E, ao convidá-la, ele levou ela para a sua casa. E, na sua casa, ele abençoou a sua casa. Depois disso, ele, para se livrar do corpo, levou-o para esse canavial. E, ao chegar no canavial, ele... Pois, segundo ele, ela ainda estava viva. Mas, não. Ela já estava morta. E, após cometer esse ato cruel, maligno, novamente, ele... Esse caso ficou muito conhecido pela frieza que esse homem deu detalhes do crime e por ele não demonstrar nenhum momento arrependimento. Ele apenas falava que ele merecia passar pelo que ele estava passando, pelo que ele fez. Algumas pessoas falavam que ele teria fugido da prisão algum tempo depois. Chegaram a fazer cartazes como procurado para ele, né? Mas, a verdade é que ele nunca fugiu da prisão e permanece preso até os dias de hoje. E, para ela, é a nossa homenagem. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Vamos agora mostrar o local onde ela está sepultada, né? O cemitério aqui é muito bem organizado. Vocês podem ver, muito bem cuidado, né? Vocês vão escutar algum barulho de máquina trabalhando, pessoal? Porque tem um pessoal trabalhando aqui próximo, né? Mas, isso não vai atrapalhar a nossa homenagem. E o túmulo onde se encontra a madrissa, pessoal, é esse aqui, ó. Esse é o túmulo da Márcia. Vocês podem ver aqui, ó. Esse é o local onde ela está sepultada. Vou mostrar aqui de perto. E aqui a sua foto. Uma menina de apenas 10 anos de idade, né, pessoal? E o nome dela aqui, ó. Márcia Constantino. Ela nasceu, pessoal, no dia 12 do 4 de 1997. E faleceu no dia 21 do 10 de 2007. Com apenas 10 anos de idade. Ela e sua família, né, que achavam que estava em um lugar seguro, né? Mas, infelizmente, a insegurança está em todos os lugares do nosso país, né? Então, essa é a nossa homenagem para ela. Mostrar um pouco mais, né? O túmulo dela, para ver que vocês vejam. Esse é o local. Onde ela se encontra os seus restos. É isso aí, pessoal. Estamos aqui prestando essa homenagem, né? Para essa criança. Teve a sua vida ceifada. Infelizmente, não há mais lugar seguro. Infelizmente, a maldade humana se espalha por todos os lugares. Todos os locais, né? Muitas vezes nós pensamos, ah, dentro da escola, dentro da igreja, nós estamos seguros. Mas, infelizmente, a insegurança está em todos os lugares. Trouxe aqui um vaso de flores representando todos os inscritos do nosso canal. A todos os nossos membros, as pessoas que assistem nossos vídeos e que se sensibilizam com essas histórias. Mas que são histórias que a gente conta, não para que as pessoas fiquem assustadas, mas para conscientizar. Para conscientizar as pessoas da necessidade de estarmos sempre alerta, sempre atento a tudo o que acontece à nossa volta. As pessoas estão perdendo a humanidade, estão tirando o direito à vida das outras pessoas. Infelizmente, ela foi mais uma vítima. Porque, segundo a família, professores tinham um futuro brilhante pela frente, muito educada, companheira, participativa e teve a vida ceifada. Para ela, é a nossa homenagem. Que essa homenagem se estenda a todos os seus familiares, a todas as pessoas que conhecem a história dela ou que passam a conhecer a partir de hoje. Para ela, é a nossa homenagem. Para ela, é a nossa homenagem. Que essa homenagem. Para ela, é a nossa homenagem. E a nossa homenagem. Legenda Adriana Zanotto